Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal no começo desse vídeo já vou pedir para vocês deixar o like aí se inscrever no canal vamos rumo a seis mil inscritos mano vocês me inscrito para mim é muito velho como tava mexendo aqui no Mercado Livre né mano vendo algumas coisas para mim comprar que eu tô precisando e vi esse planador aqui mano era modelo planador manual eu queria uma ideia na minha cabeça eu falei mano se eu comprar esse planador aqui e jogar ele lá do meu penhasco mano que que vai acontecer ele vai voar então a ideia mais ou menos é essa mano bom pelo jeito que ele custa 23 e 90 tá um preço acessível né por seu negócio de isopor existem duas opções de cores aqui mano tem a verde e azul quero que vocês deixem como mas que eu já tenho comprado eu quero que vocês deixem um comentário aí qual foi vocês preferiam se a verde ou azul eu acho um ponto positivo na verdade eu acho um ponto negativo de comprar o verde porque lá em cima tem muita vegetação verde tão provável que quando ele tiver voando provável que não foque muito a câmera nele por ser uma cor que se mistura com todas as outras beleza Mercado Livre faz pics essa eu nem sabia já era para ser transferido só esperar chegar agora é bom mano primeiramente bom dia já acordei no pique para vocês agora é oito e sete da manhã não sei se vai dar para você enxergar aí mano acordei agora o planador já chegou o planador já tá ali atrás chegar lá em cima a gente vai tentar montar esse planador sei lá como é que monta nunca mexi com esses negócios eu tô esperando uma descer para gente subir lá no penhasco lá e testar esse planador mas isso vai dar certo não sei se vai vai planar porque o material é um material muito vamos dizer mochuruca mano não é um bagulho profissional planador profissional planador vendido pelo Mercado Livre por apenas 23 reais mano entendeu então eu não sei se ele vai planar muito eu acredito que sim né porque porque é uma parte boa disso é que o penhasco é muito grande então posso ser que ele plane bem mais do que o esperado é né quem trai dentro do poçante e aí e aí perdeu agora meu bom e o frio não tá chevou lá viu olha até buzinha até buzinha melhor marca assim nós tava com a mim lá do penhasco que vão ser um gasoso acabou o gasoso do poçante acabou rapaziada eu ligar aqui para vocês verem nada nada agora ele ia falar ligar para alguém resgatar nós falei rinha estamos chegando ah o negócio tá arrastado nós vamos chegar vamos chegar rapaziada ali no penhasco além de o do carro faltar gasolina tá falhando ainda dá um barulho lá na frente até o carro velho assim mesmo bom rapaziada acabamos de chegar aqui agora acho que é tirando os imprevistos né que a gente saiu oito horas de casa agora é 9 e 21 acabamos de chegar aqui no penhasco ainda falta um bocadinho para nós andar ainda o negócio aqui é bruto fi ó aqui o negócio é que você é louco hein para as aranhas tem que passar por baixo aqui não quero incomodar você não viu vizinha você tá doido meu irmão tem que ficar esperto e E aí 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 e mano acabamos de chegar aqui no penhasco e a sensação falei negocio é da hora em a sensação é triste é da hora mesmo tem metrisa olha a altura disso aqui mano que vocês vendo aí assistir nesse vídeo você não vai ter noção é muito alta que muito alto você está acima sei lá não tá acima da gente tá assim tá assim ali parece que tem né lá meu Deus do céu aqui é muito alto mas fazer na mão do gol aqui ó como eu tinha dito para vocês chegar aqui em cima eu ia mostrar chegou o planador logicamente já abri que eu sou curioso né mas não cheguei a montar não só abrir mesmo e estava tudo certinho e uma coisa que eu notei de diferente é que eu pedi azul não sei se vocês lembra aí mas o mercado ele me enviou ver vou sei lá eu devo ter me enganado ter pedido verde não sei mas aí o que você achou acho que voa se acha que o material é vagabundo velho não vai dar nada é uma das possibilidades que eu tinha falado para eles é que aqui é um lugar muito alto e que possa ser que foi né mas verdade que foi tem bastante fácil e olha ali eu acho que vai passar daquela casa ali aqui ó certeza que ele vai passar daquela casa certeza então é o seguinte cuidado aí já tá no meio da peça aqui então o seguinte eu acredito que o processo e tá calando a peste tu é doido bom como não veio manual não veio nada acredito que o processo de montagem dele é muito simples eu acho que é só encaixar aqui tem dois dois buracos aqui agora não sei para aqui a parte de cima se souber aí deixa nos comentários quem já comprou um modelo desse aqui a parte da asa também eu acho que é muito simples mas acho que é só colocar aqui certo não tô com medo de quebrar um negócio e pronto eu acho que tá pronto nosso planador e eu trouxe para vocês aqui uma linha nylon eu vou amarrar no planador agora não sei aonde então vou dar um nó bem forte aqui ó nó de caminhoneiro sabe da noite caminhoneiro eu não é difícil nem eu sei pronto eu acho que aqui tá firme rapaziada tá firme então o seguinte eu vou fazer alguns testes aqui eu não sei jogar não sei se tem uma forma de jogar ele para ele mais longe porque dependendo que eu vou fazer um teste aqui ó eu tenho que jogar errado assim ó ele não vai voar certo então você já sabe que tem que ter a técnica de jogar bom então é isso mano seja que Deus quiser vai tá pronto aí o tá pronto tudo pronto dois três foi a moça joi só na mesmo viado Oi você é louco e olá olá e foi isso João o mano que não o bagulho foi longe em mano o bagulho foi longe foi longe eu esperava bem menos né eu esperava bem menos pode crer mas vou longe Então é isso rapaziada O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado A aviãozinha aqui superou a minha expectativa O planador aqui E é isso mano Se você ainda gostou desse vídeo Já se inscreve no canal Ativa o sino de notificação Pra toda hora que sair vídeo novo aqui O que Gu? Eu sei Vai, vai, vai Pra toda hora que sair vídeo novo aqui Mano, você não perder, demorou? E é isso mano Vou finalizar esse vídeo aqui Joga no aviãozinho Sem a linha, sem a linha Sem a linha Vamos jogar, vai Olha lá Você é doido, meu irmão Olha lá, Gua, olha lá Nossa rapaziada É isso, mano O bagulho plana pra caramba Olha lá, vai embora Vai embora, filho Olha lá Olha lá E tá voando Tá voando ainda rapaziada Tá eu agora Mas você é louco aí Fala aí Não, mas agora eu vou descer lá Porque eu vou pegar Vai perder o negócio Você é louco É isso mano Eu espero muito Se você tem gostado Valeu, falou E é nóis 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 E é nóis